Alimento diário série e será pregado este Evangelho do Reino Título do volume 5 A função da igreja na terra Autor Pedro Dong Título da semana 2 A natureza celestial da igreja Quinta-feira Ler com oração Romanos 14, 17 O reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo A aparência do reino dos céus O reino de Deus corresponde ao domínio de Deus que vai de eternidade a eternidade O reino dos céus compreende a era da igreja, parte terrena E o reino milenar, parte celestial Portanto, o reino dos céus no tempo de hoje pode aparecer em dois aspectos Um aspecto é sua realidade e o outro aspecto é sua aparência O que é a aparência do reino dos céus? A aparência do reino dos céus é sua configuração exterior É o que vemos na fachada É uma percepção superficial Em Mateus 13, Jesus fala sobre a aparência do reino dos céus em sete parábolas Fazendo uso da expressão O reino dos céus é semelhante Por quê? Porque semelhança é ter a mesma aparência Mas o conteúdo pode ser diferente O trigo e o joio são semelhantes Os vasos em uma grande casa são semelhantes Mas alguns são utensílios para a honra e outros para a desonra Essa aparência do reino dos céus refere-se à cristandade de modo geral Precisamos dar um passo além Não podemos viver apenas com a aparência de um cristão Precisamos aprender a viver na realidade do reino dos céus O que é a realidade do reino dos céus? A realidade corresponde ao conteúdo peculiar de algo Sua essência A realidade do reino dos céus é sua natureza celestial e espiritual É a vida normal da igreja revelada nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus Devemos viver nessa realidade De nada serve ter a aparência sem o conteúdo que é a realidade Quem vive na realidade do reino dos céus faz parte do pequenino rebanho Dos trabalhadores da última hora Da igreja em Filadélfia e da mulher virtuosa É a realidade do reino dos céus que trará sua manifestação E o que é a manifestação do reino dos céus? A manifestação está ligada à vinda do rei e seu reinado A parte celestial do reino milenar vindouro é chamada de o reino de seu pai Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai Quem tem ouvidos para ouvir ouça Mateus 13, 43 O reino de seu pai é o reino dos céus manifestado em poder No qual os vencedores reinarão com Cristo por mil anos Se hoje vivemos na realidade do reino dos céus seremos vencedores em sua manifestação E esses vencedores estarão com Cristo na parte celestial reinando sobre a terra A parte terrena do reino milenar é chamada de reino messiânico ou reino do filho do homem Em Mateus capítulo 13, versículos 41 e 42 Mandará o filho do homem e os seus anjos Que a juntarão do seu reino Todos os escândalos, os que praticam a iniquidade E os lançarão na fornalha acesa Ali haverá choro e ranger de dentes Esse reino do filho é a parte terrena do reino dos céus Onde estarão os judeus e as nações Esses judeus serão os remanescentes de Israel Que no final dos tempos reconhecerão que Jesus Cristo é o Messias Invocarão o Senhor pedindo socorro e serão salvos O nome reino messiânico está ligado à profecia sobre a restauração do tabernáculo de Davi Atos 15 e 16 diz Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi E levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei No milênio, os judeus remanescentes serão sacerdotes na terra E ajudarão as nações a adorar o Senhor conforme Zacarias 8, 23 Na parte celestial do reino milenar Cristo reinará juntamente com os vencedores Os quais não mais terão um corpo físico Mas sim um corpo de ressurreição No final, quando chegar o novo céu e a nova terra Os cristãos não vencedores já estarão maduros E também farão parte da esposa do Cordeiro E então viverão unidos ao Senhor Para todos sempre na eternidade futura No novo céu e na nova terra A Nova Jerusalém é uma eternidade sem fim De comunhão entre Deus e seu povo Isso será maravilhoso Louvado seja o Senhor Pergunta de hoje Qual é a diferença entre a aparência e a realidade do reino dos céus?